Oi! Se tiver alguém aí me assistindo, eu sou a Sueli e bem-vindos ao canal. E a receitinha de hoje é simples, rápida, mas muito saborosa. Ó, parota de couve com bacon. Vamos dar uma espiadinha pra ver como eu faço? O maço de couve-flor. Agora, pra tirar o talinho, eu já ensinei em outros vídeos, mas vou ensinar nesse aqui, ó. Ó, bem prático, ó. Faz assim, assim, ó. Puxa. Prontinho. Ó, a gente lava. Agora, eu vou colocar aqui. Depois, eu vou passar por uma vasilha maior e colocar umas gotinhas de vinagre e deixar elas de molho. Pra nossa farofa, eu vou usar quatro dentes de alho, ó. Meio gomo de linguiça calabresa. Essa metade de cebola, eu já tinha aí. Vou usar ela e uma cebola. Fia, guarda lá pra mãe, pra gostar. Então, vamos colocar a linguiçinha aqui. Vou descascar o alho. Você quer que eu vou pegar nas vasilhinhas? Aham, pode pegar. Vou pegar. Nossa, a farofa é muito gostosa. Gente, é a farofa da minha infância que a minha mãe fazia. Ainda aqui. Cara, hoje tá de mim ajudante, gente. Hoje eu estou. Vamos lavar, porque eu lavo o alho. Vocês lavam, gente? Eu lavo. Tá bom alho, né, mãe? Mostrando aí? Tô, mostrando sim. Aqui a cebolinha que nós vamos descascar. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto de descascar assim, ó. Debaixo da água, né, mãe? E mais fácil, né? É. E no ar de olho, né? Ah, é verdade. Essa é a vantagem também, né? Você não precisa chorar descascando cebola. É verdade. Olha aí, ó. Sai mais fácil a casca, ó. Não é tanto sofrimento, né? Bonitinho, tá vendo? Aham. Gente, eu vou fazer ele espremidinho no espremedor. Aqui eu tô usando, como eu falei, a metade de um gomo de linguiça calabresa. Porque eu não vou fazer muita farofa. Só pra dar uma ideia pra vocês. Aí, na casa de vocês, se tiver mais gente, né? Aumenta a quantidade, né? Exato. Agora, vamos cortar aqui a linguiça calabresa. O jeito que corta é a gosto. Isso aí. Vamos limpar. Cozinha toda limpinha. Muito bom, né, gente? Sim, fica até fácil pra mexer, né, cozinhar. Ah, com certeza. Gente, eu vou fazer com 160 gramas, ó, de bacon. O meu tá aqui nesse saquinho. Porque eu compro, pico e congelo, ó. Tá? Pra ficar mais fácil pra vocês cortarem a couve, ó. Coloca as folhas maiores por baixo. E as menores por cima, tá bom? Procura, gente, cortar fininha. O mais fino que vocês puderem. Prontinho, gente, ó. Cortei bem fininho, ó. Aqui eu vou colocar meia latinha de milho verde. Tá bom? Mas se vocês quiserem substituir por feijão cozido, sem temperar, também pode. Grão de bico, tá bom? Agora a gente vai fritar os bacon. Pronto. E a Luísa Calabresa. Gente, vou colocar um pouquinho de azeite. Opa, cadê o... Cara, pega o azeite aí pra mãe. Vou colocar esse tiquinho aqui, ó. Já tá acabando até a Karen abrir o outro. Tá? Mais ou menos umas três colheres de azeite. Ó, troquei de azeite. Agora é esse. Vamos colocar mais um bocadinho. Ó. Tá congeladinho, mas não altera em nada. Daqui a pouco ele... Ó, já tá desprendendo. Mete o calor, né? Aham. Aí pega a calabresa palmeira ali em cima daqui. Ó, gente. Gente, enquanto a Karen mexe aí pra mim o refogadinho, quebrando dois ovos aqui, porque eu pedi, gente, que eu gosto de ovo na farol. Sim, gente. Aqui, ó. Mas eu vou colocar depois. Eu esqueci que a Karen gosta de ovo na farol. Colocar o alho. Ó, o alho já deu uma douradinha. Agora vamos colocar a couve. A couve aí, Karen, please. Agora, ó, vamos colocar a nossa couvinha fininha. Gente, eu tô fazendo fogo baixo, viu? Procura aí fazendo fogo baixo em casa, pra não queimar a sua farofinha. Como sempre, o cheiro tá muito bom, né? Agora nós vamos colocar os ovinhos que a Karen pediu. Pediu e a cebola. Quem quiser, coloca a cebola junto com o alho, mas eu prefiro assim. E o milho verde. Agora a gente mexe. Aí eu vou acrescentar aqui uma colher bem generosa de margarina com sal. Pode colocar manteiga com sal também, tá bom? Nossa, ele fica gostoso com churrasco, hein, mãe? Um churrasquinho junto, hein? Opa, a carninha tem coisa melhor. Sal, a quantidade é a gosto, né, gente? Vou colocar chimichurri. Acho que eu falei certo o nome, se eu não falei, perdão. Não tô acostumado a falar esses nomes diferentes. E pimenta junto, né, mãe? Ah, é, é um mix de tempero, ó, de ervas, ó. Adoro esse tempero aqui. Vou colocar aqui, gente, uma pimenta calabresa em flocos. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de milho. E aqui eu tenho meia xícara de farinha de mandioca fina e crua. Vou colocar aos poucos também. Gente, se caso vocês observarem que a farofa de vocês estão ficando muito seca, aí vocês acrescentam mais um pouquinho de margarina, tá bom? Quer experimentar um pouquinho? Ah, eu quero, mãe. Bem úmida. E aí? Ó, gente, ficou bem úmida, ó. Vamos pegar aqui um pouquinho com bacon. Vamos aí, Karen. Ó. Isso com uma carninha de churrasco. Bom, gente, deixa eu deixar esse pratinho aqui. E ir finalizando o vídeo. Um ótimo final de semana pra vocês. Um beijo no coração. Fica com Deus. E um ótimo domingo, dia das mães, pra todas as mãezinhas. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Feliz dia das mães. Tchau, tchau. E aí?